Ave Maria, olha o mais cansado aqui do squad aqui ó, Rogerinho, o nome dele Não tem o Rogerinho, ele é muito ruim no motocombate O que que é isso Luan? É assim, ele só faz assim Meu Deus mano, você tá falando de Free Fire, você tá falando de motocombate Rapaziada, rapaziada é o seguinte Tô com a molecada aqui ó, Guigui, cansado, Hugo, Moisés, Luquinhas Todo mundo aqui, um calor de 33 graus, certo? A gente acabou de vir, tá 30K, vou mostrar no tempo, no aplicativo A gente acabou de vir ali da loja de açaí mano, nós gastamos um vento ali de açaí O meu açaí mano, de 500ml mano Eu pedi o maior humildão de 10, o cara pediu de 30 Por quê? Você lembra quando ele falou que ia comprar esfirra? Oxe, nós foi, não foi não? Nós foi, nós foi Não, não foi no Hagatsu não, no Bob do Você me levou? Não, mas você não tava aqui Tava aqui sim, eu tava aqui ó, na rua de casa Ah, mas não tem problema Depois eu fui ver os stories do cara Aparece que eles não entram na Havana Vamos marcar, vamos marcar Rapaziada é o seguinte Voltei a fazer live, quem tá acompanhando minhas lives aí digita eu aqui Já fiz na verdade Nunca me deixei Já fiz Não, já, não sei, vou ver Tô fazendo de manhã Acomenda que você prefere a live jogando Fifire à noite ou de manhã, certo? Voltamos, então espero todos vocês aí assistindo, dando uma moral, certo? Ativando as notificações, acompanhando a gente aí, fechou? Que a gente vai em busca do verificado pra dar código pra vocês, beleza? Não, tem que pegar Certo rapaziada, então ó Dô, dou código, dou código Dô, dou sim Certo rapaziada, então ó Vou pedir pra vocês, todos vocês me seguirem lá no Instagram agora Pesquisa lá, Pesoca Underline, certo? Segue lá e fala assim Pesoca, quero jogar com vocês, você manda o seu ID, fechou? Vou tá adicionando Tem muita gente mandando, então aos poucos eu vou tá adicionando, certo? Outra coisa, deixar o likezão aqui Pega o seu lado da sua mãe, do seu pai Clica no botão do like Se você estiver assistindo pela televisão Não dá pra deixar o like, né? Então pega o seu lado do seu tio, do seu pai, da sua namorada Clica no botão do like pra dar uma moral E no botão da inscrição Que a gente tá arrumando os 2 milhões de inscritos, beleza? Ativa as notificações, não precisa perder nenhum conteúdo E no vídeo de hoje No Rogerinho aqui, ó Ó, ó como é que é Começa assim, rapaz Depois tá todo mundo brigando Rogerinho, vai logo tirar um relo com o Hugo Eu ia falar Gustavo Aceita, Hugo? Oxi Tá com medo do Rogério? Ele quer ir com o Luquinhos Você não vai querer ir com o relo com o Rogério, não? Por que não? Vai ele e o Moisés Você aceita então, Moisés? Aceito Então demorou Oxi, mano, já regou Quem que você acha que corta? O Rogério, nós já estamos em todos os vídeos Ah, mas ele vai tomar um relo Ele sempre toma Quando ele baixa de trânsito comigo Só que era por causa do Victor, só Aí, ó Então vamos lá pegar os pipa? Liga, filho Vou pegar os pipa Sim, pô, é Então Deixa o likezão e se inscreve Vou pegar o pipa pros moleque aí, fechou? Vai acompanhando o vídeo Ativa as notificações Pra vocês não perder nenhum conteúdo Vamos embora Rapaziada, é o seguinte Já peguei os pipa pros moleque aqui, certo? O Jairinho pegou esse azulzinho aqui de cria Dá, pô? Moisés pegou qual? Tá, pô, isso aqui é chave, hein? Isso é louco Só se puxou na hora Ah, não, vocês não estavam Eu fiz um dia Eu acho que ficou pulo Deixa eu ver aqui Vamos embora, rapaziada Você aí que tá chegando agora Já comenta o que você acha que vai cortar Moisés ou Rogério? Vai querer colocar de onde, Rogério? Ah, mano, sei lá da igreja Não, é daqui, ó Daqui ou da rua ali Você, Moisés Então, Moisés da esquina Rogério daqui E vamos embora Vamos já Mete mais, cadê o seu? Sua linha Boa E a sua, Moisés? Tá cochilendo aí? Essa daqui é de ponta Não, é cheio de nove, ó Mas dá pra cortar Toma, essa daqui é dente de tubarão Rapaziada, quem quiser adquirir Quem quiser adquirir a dente de tubarão Dá um salve aí, certo? Site oficial Linha é top Vocês não vão se arrepender É a melhor que eu tô usando E é isso, vambora Comenta também se tá tendo pipa na quebrada de vocês, rapaziada Se não tá, certo? É que tá tendo um pouquinho Mas tem um pouquinho E as aulas do Mac já vão voltar, né? Depois do carnaval também Esses dois dias eu fiquei sem gravar vídeo Porque tava resolvendo a parada do meu carro Que eu consegui vender, né? Já comenta aí qual vai ser o novo carro que eu fiz, ó Fechou? Vambora Let's go Vambora Deixa eu segurar pro seu, Rogério Ou não precisa? Hã? Olha lá Olha lá Olha lá Quer se amostrar, eu quero pipira Aí, ó Toma Vambora Ô Luan Quem corta? O Rogério ou o Moisés? Eu não lego nem pra ele Dá um geladinho aí Nossa, ele me levou pra tomar açaí Ah, porque você não tava aqui Não tava aqui Não tava Você não vai me dar um pouco de Gelinho? Não Ih, gelinho Não, porque quando eu peço gelada, você nem dá Para de mentir Só olhar os Mentirosa, mentira Só olhar os vídeos aí Já era pra você colocar direto, Moisés Olha o Calebinho aí, ó Fala, meu mano Cri, cri 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 Ó, o peixinho ficou de cria Vambora, Moisés A linha tá travando, ó Por isso que era pra você colocar no alto, né? Então, se tivesse colocado no alto, ia travar no tubinho Tá travando, acho que molhou, sei lá Não, se tivesse molhado E desceu Entendi nada Ó, coisa, você enrola só um pouco Depois você enrola o resto, João É, você tá bom Só pra laçar Vambora Mandar linha, meu mano Rô, rô Ó, Calebinho Ó a pedra aí na frente, Calebinho Nem fala, nem Tô sem moral aqui, rapaziadinha Vambora, pode subir Ô, Jairinho, tá pronto? Vai cair daí, Luan Se pegar é pra devolver, hein Eu não vou devolver nada, não Vai engraçado, rapaziada Vamos ver o Moisés ali Essa lenda Pra que ele tá indo lá embaixo? Tá mó ventão Bora, Moisés Cadê o espaço do peixinho? O que é que coloca pra você? Eu acho que vai pesar Rapaziada Rapaziada, ó Moisés acabou de colocar o dele Certo? Ó O peixinho ficou de cria também, hein E agora é pra mandar a busca, meu mano Tá confiante? Não, é Por que não? Na verdade mesmo, tô não Por que não? Tirar a régua com o Rogério é só tristeza Vai dar certo, meu mano Vai dar certo Tô confiando em você Vou confiar Manda maisinha Vai ficar pra lá aqui o dele E vambora Manda a busca, Rogério Vambora, rapaziada Como é que vai? Eita E eu arrastar a aria na mão Pra entregar o estirante Arrastar na mão? É, fazer aqui O direito tava Ou manda maisinha aqui ele Tomar tomou Vai Rogério Eita Eita Por isso que eu tomei ela no último vídeo Vambora, vambora Ele vai arrastar você na mão Aí, ó É, Jão Relo rápido Tomou, tomou Bota arrastando na mão dele Sem entregar o estirante Pelo amor de Deus Vai Vai, Moisés Agora Desce Olha a trava Caramba, tá enrolando muito, hein, meu mano Estirante Aí, estirante Eu vou fazer o que lá Eu acho que tá Tá, não? Não, eu acho que não Só desce, meu mano Que demora pra laçar, Moisés Isso aí, ó Isso, isso 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 Não pegou Caramba, meu irmão Não vai pegar, não, Jão Assim, não Vai, Moisés Desbica 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 pro lado dele, Jão Meu Deus Tá chocando Vai, tô esperando Você ir meia hora Falando que vai arrastar Vambora, vambora, Moisés Agora Desce Vai, meu mano Aí, ó Grita, rela Pelo menos Confia, fi É dentro do barão Confia, minha hora Pra laçar aí, Jão Esse daqui é o grito de guerra Que eu fiz aqui, ó Olha, sorriu Seu pipa sumiu É a tropa do peso H que fatia seu pipa em mim Aí, ó Tem que confiar em você, mano Tem que ter confiança Você é louco Não tinha confiança em mim, não Com a sua lata aqui Deixa eu ver a lata Como é que tá Ó, vem Caramba, tem uma adesiva aqui Da dente do barão, né Mas ainda tá uma adesiva aqui, ó Amassou, amassou Esse é o próximo oponente Eu vou chamar lá, demorou? Espera aí, então, rapaziada É o seguinte, mano O Jairinho cansado Tomou relo E o Moisés tava com medo De laçar com o Jair, mano Não sei o que acontece É o seguinte, rapaziada Vocês viram como é que tá a lata Do Moisés ali, mano Tá horrível O rico vai empinar Toda hora que ele vai descarregando A carretilha dele Começa a enroscar Carretilha não, a lata, né O que vocês acham Da gente gravar um vídeo Quebrando a lata dele, né Quebrando Mas de fantasia Passando na parede E depois comprar uma carretilha Uma carretilha top Pra brigar pra ele O que vocês acham Deixa o comentário aqui Se tiver muito like Mil likes nesse vídeo A gente vai tá fazendo esse vídeo Beleza? É Eita, poxa Não é pra quem que tá, não É, Lu É, Lu É, Lu É, Lu Quem que vai ser o próximo adversário? Hugo Luquinhas Ou Guigui? Quem quer laçar com o Moisés? Eu vou Não, tira um choquempozinho aqui Todo mundo tá pronto Você tá pronto? Mas eu achei que eu vou pegar aqui primeiro Então demorou Vai você então, Guigui Certo? Rapaziada, próximo vídeo Guigui Verso meu mano Moisés lá Fechou, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa o like, ativa as notificações O like Pra gente fazer aquele vídeo lá com o Moisés E é isso, rapaziada Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Forte abraço pra todos vocês aí Valeu Tchau